Dia dos Pais já está começando aqui na Tele Calçados. No domingo, dia dos pais, você precisa presentear o seu pai com uma peça de qualidade. Por exemplo, da Tele está com mil produções especiais que a gente vai estar mostrando. Para um pai mais esportivo, esse tipo de mochila que está todo mundo usando agora, até os executivos em cidades grandes usam isso aqui para carregar notebook, que é confortável, que é uma pasta boa. Então tem essa linha esportiva, tem essa aqui que já é no couro, todo trabalhado daí na alça e esse detalhe na frente. A linha de sapatênis é uma coisa impressionante. Olha que bonito esse no marinho, com essas listras, bárbaro, né? E agora a novidade de da Tele, a linha infantil. Olha só a coisa bonita. E na mesma proposta do calçado do pai. Olha que coisa bonita. Aí você pode comprar esse para o seu pai e esse aqui para você. Tem criança que gosta disso, né? Sai igual ao pai vestido. Então calçado aqui também tem. Olha só essa produção. Olha que coisa bonita isso. Lindo, né? E a gente tem mais uma proposta aqui na mesma linha. Olha só esse aqui. Tão de gelo com essa peça. Sapatênis em tom de gelo com azul, no infantil e para o pai. Gostou? Tem mais? Olha só quantas sugestões especiais para você presentear o seu pai. Olha essas bolsas grandes aqui, perfeitas para você usar atravessado. Uma linha mais jovem. Olha a alça. Você regula ela, olha, e aí usa atravessado. Bom, né? Para você usar no dia a dia, para trabalhar, dependendo do tipo de trabalho que o seu pai tem. Aí tem essas outras pastas aqui também. Olha só. Aliás, aqui tem mais uma na mesma linha. Essas pastas, para vocês terem uma ideia, estão a partir de R$ 289. Pode? Você está presente nessa linha executiva de couro de verdade. Um material bom, de qualidade, com a grife de grattele, a partir de R$ 289. Olha só essa outra peça. Muito fina essa aqui, né? E essa alça aqui, se você quiser, você pode tirar e aí usa a pasta só nessa linha. Bom, né? Olha, aqui nós temos mais uma também. Olha essa maletinha. Com segredo. Olha, dura, firme, clássica. Bom, né? E agora, esse sapato aqui, ó, ele é aquela linha que aumenta. O que quer dizer isso? Ele tem uma palmilha mais alta. Ele aumenta de 3, 4 centímetros a altura da pessoa. Se você é meio baixinho e daí quer fazer um tipo mais alto, tem esses dois modelos que a gente vai estar mostrando para vocês. Esse é um deles. Ele aumenta 3, 4 centímetros. Esse aqui, a mesma coisa. São modelos diferentes. Olha, esse é básico, esse é com cadastro, numa linha mais social. E ele aumenta. Também tem a palmilha. Bom, né? E daí tem diversas sugestões em carteiras. Olha essas carteiras. Essas são aquelas pequenininhas para você carregar documento, cartão de crédito e dinheiro. Aí você vai sair à noite, não quer sair com uma carteira muito grande. Essas pequenininhas são perfeitas porque não dão muito volume. E tem diversos modelos dela. Essa outra pequenininha, essa já é uma peça um pouco maior. Olha só. Tá tele, couro, toda trabalhada, dinheiro, talão de cheque. Viu? Isso aqui cabe no orçamento de qualquer criança para dar de presente para o seu pai. Aqui nós temos mais algumas sugestões em carteiras. Olha essa, com elástico de segurança. E aí um cinto. Aqui nós temos essas peças um pouco maiores. Olha que bonito isso aqui. Olha o couro dela, todo trabalhado no preto e no marrom. Bom, né? E esses calçados aqui são aquela linha Comfort. Por que que é Comfort? Porque ele é todo gostoso de você pegar. A palmilha dele é a Anatomic Gel. Quando você caminha, aquilo ali é gostosa. A sensação, principalmente para quem usa calçado o dia inteiro e caminha muito. Então essa linha Comfort aqui é uma coisa impressionante. E aí tem vários modelos também. Olha só. Esse sem cadarço, esse com cadarço. Olha o Anatomic aqui no solado dele. Para dar mais conforto. Aqui nós temos mais duas opções também no preto. Olha a mesma história. Com cadarço, sem cadarço. E os dois com essa palmilha aqui de Anatomic Gel. Que proporciona mais conforto para você que caminha o dia todo. Ele tem um dia a dia agitado, digamos. Olha essa bolsa que acabou de chegar. Olha que peça bonita. Misturando couro. Aí essas fitas de gorgurão. E aí esse antílope. Olha que peça bonita. Linda, né? Com bolso por fora. Essa outra peça aqui. Aí você pode usar ela de mão ou a alça. Olha que coisa bonita. Eu vi isso aqui e achei maravilhosa. Numa linha mais clássica, a gente tem essa outra pasta. Olha só. Uma pasta maior, encorpada, toda dura, firme. E com diversas repartições. Olha só. E também tem o espaço aqui para você pôr o notebook. Então você leva o notebook aqui. Ninguém percebe. E ainda tem mais espaços para você colocar tudo o que você precisa. E tem esse sapato nessa linha social. Olha que peça sofisticada e bonita. Pensa. Você dá para o seu pai de presente isso aqui. Nessa produção. A pasta, o sapato e a carteira. Ou se não cabe no seu orçamento, você dá o sapato e a carteira. Bom, né? Seu pai merece. Afinal de contas, uma vez no ano tem um dia, uma data especial para quem te pôs no mundo. Então passe aqui na Datela e Calçados, porque além dessas sugestões que a gente mostrou, tem muito mais. Descubra o estilo do seu pai, passe aqui, faça um kitzinho e dê de presente para ele. Porque tem muita coisa bonita e interessante, diversas maneiras de você pagar e com um preço pequenininho. Uma coleção cheia de vida, charme e reverência. Você está assistindo Via da Moda. Oferecimento. On FTV HD.